Boa noite, meus amores, minhas amoras. E aí, como é que vocês estão, gente linda? Tô aqui, ó, curtindo a tia Tute. Fez uma cirurgia no braço, tá se recuperando. Não para quieta, né? Não para quieta, então eu tenho que ficar aqui pra me cuidar dela. Você acredita nisso? E tamo aqui também com o Gaelzinho, ó, que tá um fervo. Meus amores, é sério que eu tô com saudade de vocês. Tô morrendo de vontade de voltar e ir pras lives. Ó, o massagista da vovó Lili, ó. Olha, ele tá fazendo massagem no pé da vovó Tute, ó. A vovó Tute tá dodói? Gael, olha aqui. Você tá fazendo massagem no pé da vovó? Olha lá o Gael. Tá, não tá, gente? Ele tá coisa mais linda. Acabei de postar uns shots agora dele. E tô aí me preparando, gente, pra me voltar aí pra nossa rotina. Olha como ele tá lindo, meu Deus! Olha que criança mais linda do mundo! Manda um beijo pro pessoal, manda um beijo. Ai, que beijo gostoso pro chinelo da vovó, gente. Olá, vovó Tute. Fala tchau, pessoal. Fala um beijo no coração de vocês. Você beija o chinelo? Hein? Tá muito lindo, gente. Nossa, tá muito saudável, graças a Deus. Olha, eu tô sem batom. A tia Tute tá sem batom. Mas a gente volta logo aí pra nossa rotina, né, tia Tute? Olha a situação. Olha a situação desse moleque. Meu Deus, meu Deus, que situação. Jesus amado. Dá beijo. Ai, meu Deus. Ah, vovó Tute tá machucada. Jesus amado. Que situação. Dá beijo. Fala tchau, pessoal. Ai, que beijo gostoso. Ai, que beijo gostoso. Te amo, minha vida. Olha o louco. É isso, crianças. Ó, tô muito feia. Eu tô aqui de repouso, né? A tia Tute tá doente, mas quem tá de repouso é eu, tá? Então, desfaz. Ai, 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 ai. A lua. Ai, 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 ai. Só vim dar um oi, meus amores. Beijo no coração de vocês. Tô com muita saudade. É, vovó. É, vovó Lili. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus, que vai morder. Socorro, socorro, socorro. Ai, como a gente ama essas crianças mais lindas da vovó. Meu Deus. Ai, 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 ai. É isso daí, meus amores. Se você tá com saudade de mim, curte, comente e compartilha. Ai, meu Deus, tá doendo, tá doendo.